Space Station 14 galera, está na hora de jogarmos mais uma vez Fizemos nosso personagem lendo brega E ele vai ser um repórter, porque é o único jeito que dá pra gente jogar aqui no jogo em live E cá estamos, servidor pirata, estação pirata E assim, eu já fiz um vídeo de mais uma hora que tá aqui no canal do Pudim, no caso do infinito Então se você quer entender como esse jogo funciona, veja ele Esse daqui eu vou só jogar mesmo, e cá estamos Eita, tem vários repórteres Olá amigos Opa, parece que chegou a nossa nave A gente tem que pegar essa nave pra ir pra estação? Chegou a hora de mostrar pro mundo a nova estação espacial Então a gente vai estar aqui fazendo uma reportagem com os nossos amigos, fazendo um vlog como vocês podem ver Temos outros repórteres aqui, temos o Capica Temos o capitão da nave, Logical Vamos botar os cintos aqui porque a gente vai agora pegar a nave em direção a base Olá Capica Adoraríamos, olha Eu não sei se é ele ou se é ela Eu não lembro como é que... É que tem um cabelão Ela é a jovem, ah é ela Então a capitã vai mostrar pra gente a base aqui E temos três repórteres Nossa, a galera ficou em pé e caiu Então estamos pegando, estamos indo agora pra base, gente Ai meu Deus Nossa Certa vez em Campo Grande Mano, sério Essa música Vocês me fizeram... Eu me arrependi já de ter botado o nome do personajinho Leno Brega Não deu tempo de comprar Então galera, estamos aqui, como sou aqui o repórter Leno Brega Acabamos de chegar, eu acabei caindo na minha cadeira Ops Sai Como é que sai mesmo? Como é que eu... Ai, obrigado Obrigado capitã que me puxou da cadeira Não está conseguindo tirar o cinto Ok Miniotes enviados Esqueci essas palavras depois Então, vamos começar o tour Acabamos de chegar aqui na base Vamos ver como vai ser um dia na estação Vitórios Wellington é um bom nome também Eita, alguém gritou, o que é isso? Calma Winnie, o que é isso? Quem é essa pessoa? Ah, eu abracei a pessoa Um abraço Para quem está gritando Hum Onde estamos? Onde estão os outros... Aí ó, o outro jornalista está aqui Miniotes Cartão de dinheiro Básico Humano Leram cartão Zelador Tá, é um zelador Posso ser seu cameraman Fechou Beleza Obrigado Beleza, tem esse cara aqui Meu cameraman O nome dele é Capica Abracei ele Não sei onde ficam as câmeras Aqui é o comando Hum, então o capitão está nos dando um tour aqui O comando é a hora de maior acesso da nave Ó, estamos em um lugar Lugares extremamente Né De alto acesso Uau Inédito Quero um capacete medieval Obrigado Obrigado Mas... Estou bem Sem... Ali É feito Os comandos Ah, então é tipo a cabine de comando Caramba Alertas Ah, todo o alerta da nave Coisas assim É ali em cima Deixa eu tirar o chat pra vocês verem É ali em cima Tudo vem dali Quando tem alerta e coisa O chat Rouba a delegacia e mete bala no capitão Mano, não, eu sou um repórter Eu tenho que fazer a minha missão aqui Eu não posso só sair matando a galera É mais divertido assim Ah, mas acho perigoso Ah... Sem problemas Já Entendemos Ok Vamos Que vida hein Alguém fala no rádio Quando é verde ali no chat É no rádio, tá? Vamos achar uma câmera É, tá... Vai ajudar bastante Pelo... Celular... Parece que nós temos músicos aqui já Acho que suspeita onde fica Beleza Tá, alguém trazendo cigal Tem um cara tocando músicas por aqui Já passou um Korg Cachorros na nave Cachorros na nave Na estação Ok Então a gente tá procura de uma câmera Aqui Hum... É o tribunal... Ah tá, é o tribunal Hum... Cara, tem um tribunal Que legal Eu não sabia que no canal da vinheta dos produtos em TV Tem um planeta Foi eu que fiz o mapa e os biomas do planeta Que legal Parabéns Que é onde acontece... Julgamento de crimes altos O que que é isso aqui? João Jé ou Sonjão? Levando um negocinho de... Tá, aqui o negócio da... É coisas científicas? Parece que essa aqui é uma estação pequena Olha, tem um bandido Que é tipo uma fuinha Fuinhas Essa aqui é uma estação bem grande, acho Ah tá Bem gente, como eu tô em live Eu vou começar a falar mais das coisas pela live Porque eu imagino que quem tá... A maioria das pessoas tá acompanhando, né? Se tiver perto de mim aqui no jogo Então eu não vou escrever tanto Mas vocês estão me ouvindo, né? Então... Aqui é a igreja... Estão na igreja Olha lá Ó, o cara já foi direto no órgão ali Onde tem missa Ô louco, esse aqui é o padre? Beto Silveira, o mercenário E um aviso Nunca, nunca peide na bíblia Eita Mano? Amém Nossa, alguém espiou, mano O que acontece se peida na bíblia, mano? Cara, eu fiquei curioso agora Gente, sob hipótese alguma peidem na bíblia Mas se alguém for peidar, peide na minha frente, tá? Na bíblia Eu quero ver o que acontece A biblioteca Que legal Já volto Já volto Beleza Olha, dá pra jogar Dá pra jogar coisas aqui Tipo, se eu jogar esse dadinho aqui eu consigo Usá-lo Ó, dá mesmo pra jogar D e D, ó D caiu em 3 14 Que demais, mano Beto Silveira O que aconteceu? Ele fez alguma coisa com a bíblia Mano, o mercenário é o nome do padre, mano Ele é padre mesmo? Eu não consegui ler o cartão dele Tá lendo brega, aplica Até agora Uma linda estação espacial Meu Deus, o cara tá batendo com a bíblia das pessoas Que isso? Que isso no chão? Que livro é esse? Parece que é um manual de... Para, tipo... Pessoas... Como é que eu jogo as coisas? Ah, tá Parece um manual de segurança, assim O capitão falou que já voltava... Ih! Gente, deixamos... A... O bicho preguiça fugir Peraí, eu vou... Eu vou botar o bicho preguiça no... Estamos ouvindo aqui alguns gritos Será que tá acontecendo? Vamos... Vamos investigar um pouquinho Quem tá gritando aqui do lado? Tá, não, não tem nada aqui Bem, gritos é uma coisa que a gente tem que se acostumar aqui na estação espacial Como todos sabem Ué! O bicho fugiu de novo! Caramba! Gente, não vamos deixar o pet dos bibliotecários fugir, né gente? Mano, ele tá... Mano, ele quer muito fugir! Olha isso! Tá bom, deixa ele fugir, deixa ele fugir Vai, não tem o que fazer O bicho quer fugir, deixa ele fugir Bem, vamos dar uma explorada... O que que é isso aqui? Uma barra de chocolate? Obrigado, gente! Você comeu um chocolatinho? Sempre bom! Ninhão... Muito bom! Guardar no meu bolso Para você... Obrigado! Me deram chocolate Pode ter antagonistas E tá... Então pode ter... Essa partida tá... Ela é uma partida real, né? Tipo... Tá tendo... Entre nós existe um antagonista, né? Que a gente não sabe quem é O que eu posso comprar aqui? Cigarros... Caraca, dá pra comprar até coisa pra bolar cigarro Que doido! Interessante! Bem... Vamos explorar! Vamos dar um passeio! Ó, o lugar... Peraí, vamos pra direita, na verdade Quem que é essa pessoa aqui? É detetive! Que legal! Bom dia, detetive! Gostaria de uma entrevista? Gostaria de uma entrevista? Ó, vamos entrevistar o... Vamos entrevistar o... Vamos entrevistar o... Vamos entrevistar o detetive! Como funciona... Um... Detetive... Detetive... Aqui na estação... Perguntando aqui pro cara... Fica curioso! Que cara é detetive! O nome dele é Moriachi... Indico! Indico! Que legal! Eu nunca tinha... Eu não sabia que tinha detetive na estação! Olha que... Coisa legal! Tem a principal tarefa de procurar por pistas! Vistas do que exatamente? Acontecem muitas coisas estranhas por aqui... Vistas do que exatamente? Acontecem muitas coisas estranhas por aqui... Que legal! Peitam na bíblia! Ai, mano... Ficou uma marca de digitais em alguns subjetos da cena daqui... Caramba! Que incrível, mano! Os caras conseguem ver digitais! Caraca, o detetive realmente... Olha! Ali tem um scanner! Olha já! Que interessante! Muito obrigado! Claro! Ele quer tirar a minha digital! Olha! Ele tá pegando as amostras das minhas digitais! Deixa eu ver... Eu consigo ler elas? Não... É incrível! Olha que massa! Então realmente o detetive pode pegar digital dentro do jogo! Se alguém pegou um item... Se eu, por exemplo, te bater com a mão socar... Nossa! Minhas digitais... Ficam em você! Uau! Que tecnologia de ponta! Que tecnologia de ponta! Que tecnologia de ponta! Falhas podem ocorrer! Foi detectado um vento solar! Muito obrigado pelas... Respostas! Respostas! Não deixa... Não... Tomar mais... Imagino que tenha coisas importantes! Que massa! Então fizemos uma entrevista aqui... Com o detetive Moriarty! Muito legal! Vamos! Bem, vamos procurar uma câmera zona então! Pra ficar a qualidade melhor aqui, né? Grande... Até mais! No bar! Opa! Vamos pro bar! Se esse guia é um vagabundo... Eita! Fofocas! Comer um pouquinho de chocolate... Onde será que é o bar? O bar é um dos lugares onde mais acontece coisas! É, eu bobiei! Eu devia ter perguntado o caso mais recente mesmo, viu? Olha lá! Não, mas não é esse bar! Outro bar! Temos dois! Que legal! Oh! Oh, louco! For a good time... I feel alive... Oh, louco! Tocando um Queen ao vivo! Vou mostrar a média perto! Então temos aqui as pessoas do bar! Não vou incomodá-los! Temos uma vaca aqui pelo outro lado do bar! Nossa! Os caras estão... Já... Mal começou! Galera já tá que tá! Nossa! Um espaguete no meio da mesa! Hum... Aqui é a média! Aqui é onde a medicina, né? A galera... Tipo... É o hospital, né? Curado ou clonado? Tem maconha aqui! O chefe da med é o Simo! Aumento solar acabou! Tudo bem sossegado ali! Ali! Estou vendo um cachorro só! Ah, tá! Achei... Ah, sim! Eu... Ué! Caralho! Não tô conseguindo escrever! Ah, mano! Tá pagando! Ah, cara! O que tá acontecendo? Tô tentando escrever! Não tá indo! Antes de ser repórter! Eu fui que... Cara! Eu não sei o que tá rolando, mano! Quando aperto o D, ele... Ele tá cortando a minha fala, mano! Um momento! Estou... Estou... Engasgado! Engasgado! Engas... 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 Mano... O meu jogo ficou mesmo, mano! Não tô conseguindo... Ó! Abrir isso aqui, eu não tô conseguindo fechar! Alguém sabe como arrumar isso aqui, gente? Ó, eu não... Ó! Tô clicando aqui no X, não tá indo... Não, não! Tá fechando! Ah! Entra! Beleza! Obrigado, mods! Nossa! Não consigo nem reentrar, mano! Olha isso! Tem que fechar o jogo e abrir de novo! Pequeno... Engas... Engasguei um pouquinho ali, como vocês perceberam! Casão segura F... L e W? Ou F... E W? Não sei! Que feio! O repórter engasgando, hein! Peraí que eu tô reabrindo o jogo aqui, gente! Passei meio mal! Abaixou a pressão, galera! É aquele vulga onde usa o... Ah, tá ali... É, eu percebi que era quando eu apertava... Usava certas teclas, ele... Parava de falar! Perdão! Abaixou a pressão aqui! Mas já voltou! Acho que preciso comer algo! Ah, eu vou falar isso aqui pra... Eu tenho... Um chocolate aqui... Comer um chocolatinho... Ok... Comer meu chocolatinho... Comer meu chocolatinho, tô melhor! Ó... Pessoas aqui... Temos uma galerinha... Da botânica, pelo jeito! Quem quer cannabis? Você segue reto... A placa de... Super... Hum... Ele tá falando comigo, eu acho! Vai ter câmera! Ok... Ok... Claro! Muito obrigado... Pelo tour! Beleza! O capitão... Ela se foi... E agora nós temos que ir até... Até o lugar de suprimentos... Para... Encontrarmos nossa câmera! É pra cá! Temos aqui algumas pessoas nas preocupadas... Hum... Super! Vamos lá! Será que é aqui? Será que é aqui? Temos que subir ainda! Ixi! Ah, não! É pra cá agora! Parece que eles... Pediram uma câmera só para nós! Olha que demais! Vamos achar essa câmera! É aqui! Nossa! Eu achei mais um capacete! Não! Aqui é o evacuação, mano! Eu passei reto já da negócio! É que eu... Eu bobeei, mano! Não preciso muita atenção não, né? O cara sussurrando no rádio! Não! É pra direita! É pra direita! Vamos pra lá! Nossa! Tem uma pizza! Bem! Já que não tem ninguém comendo... Deu uma mordidinha na pizza! Tava fria! Mas tudo bem! Você pode ver que aqui as coisas são muito fartas! Bem! Eu acho que é aqui na verdade, não é? Eu acho que era pra ter a câmera aqui! Ó! Vamos ler isso aqui! Cargo sign! Não tem ninguém trabalhando no cargo! Parece! Hum! Vamos esperar um pouquinho! Vamos aguardar, né? Meus amigos! Os caras cegados! O que que temos aqui para vender? Cervejas! E... Comidinhas! Temos nosso amigo zelador batendo no vidro! Ele é nosso estagiário, tá gente? Ele tá aqui pra nos ajudar também a... Assim... O... O Caprica, ele é o cara... Ele é o... É o... Cameraman! O Miniotics... Ele é o... Nossa! Alguém deu um abraço... Voador! Tem alguém invisível aqui, eu acho! Eu recebi um abraço do nada! Senti um... Eita! Um abraço... Do nada! Do ar! Eu senti um abraço de alguém que não tá aqui! Mas bem! E pra quem não sabe, Miniotics também é da equipe! Ele... É o técnico de som! Ele está gravando todo som! No momento a gente tá usando o celular pra fazer essa live! Mas em breve a gente vai conseguir uma câmera! Mas parece que não tem ninguém aqui no cargo! Aqui! Com licença! Tem uma entrega de câmera para nós! A Capita! Atenção! Ah sim! Venha cá! Achei! Então... Conhecemos o tal de Adam Warlock! E ele tá com uma roupa de engenheiro! De cara de carrega... Ah! Ah! É aqui! QM? O que é QM? Foi! A câmera deles! Então, esse lugar aqui gente, é onde vem as... Quando eles precisam de alguma coisa na ação espacial, lá vem... Por correio! Ali! Olha a camerazinha vindo! Que beleza! Olha que massa galera! Agora nós temos uma câmera! Olha só a qualidade! Bem... Caprica! Faz o seguinte! Dá botão direito na câmera e bota pra puxar! É... Caprica! Alguma... Alguma mensagem para os telespectadores? Estamos ao vivo! Agora sim! Temos aqui o técnico que nos deu... Ó... Lucifer! Que... Trabalha aqui na... Na parte do... Não... Sem droga! Eu adoro quando você é o... É o... Lagarto! Ele puxa o S! Eu acho isso muito incrível mano! Isso aí crianças! Que esse... Programa... Não é para... Crianças! Tirem as crianças da sala! Manda um salve no Departamento de Ciências! Estamos indo aí! Logo... Logo estaremos aí no Departamento de Ciências! Então podemos usar drogas? Não! Ué... É perigoso aqui! Sala dos Repórteres! Olha... Nossa! Tem uma sala de Repórteres! Vamos lá! Vamos seguir esse carinho! Aqui! Depois a gente... Oh! Aqui que estava a câmera! Oh! Olha só! A gente tem uma sala mano! Tem um folderzinho! O que eu posso ver aqui? Posso guardar papéis aqui! O microfone! Agora a gente tem duas câmeras mesmo! Que legal! Eu posso escrever? Num papel? Cara, eu vou pegar umas... Umas folhas aqui! Só para... É uma coisa que o Repórter teria! Ei! Eu não estou entendendo! Gravando! Gravando! O que é isso aqui? As câmeras gravam mesmo! Cara, que legal! Mano! A câmera realmente grava! Isso é incrível mano! Uau! Onde eu ensinero? Que maneiro! Tem uma impressora! O que mais que a gente tem? Ah! Uma caneta! Eu estava precisando de uma caneta! É importante ter canetas! Ué! Espera aí um momento! Se quiser dá para desligar para não ficar tendo eco! Legal mano! Cara, então você até ouve o que as pessoas estão falando! Vercino! Bem-vindos para os Puginators! Incrível! O que é isso aqui? Tá! É... Ah meu Deus! Dois meses de sudoeste! Dois meses de sudoeste mano! JV Simas 102! Bem-vindos para os Puginators! O que é isso? Ok! Atenção! A rede de esquerda está fechando a acessão de contrapressão! Alguma injeção de conteúdo pode ocorrer! Ok! Eita! Ai! Que isso? Au! Meu Deus! O que está acontecendo? Nossa! Está cheio de coisa aqui no ar mano! Caraca gente! Eu estou morto? Ah não! Que susto! Fiquem calmos! O que está acontecendo? Tá! Parece que nós tivemos um problema de pressão! Está saindo coisa dos dutos! É uma poça de sujeira! Vixe! Bem! Primeiro problema aqui! Acontece galera! Mais trabalho para mim! Que alegria! Nossa! O que é isso aqui? Ah! Galochas! Que legal! Se eu colocar isso eu acho que... Aí a gente consegue... Abrir! Aqui ó! Deixa eu colocar meu sapatinho! É... X né! Para trocar a mão! Aí! Então eu desmaiei? O que aconteceu comigo? Galera! Vamos na médica! Porque pegamos doença! Nossa! Galera! Eu estou meio desmaiado aqui! Mas vamos continuar a reportagem! Ah! Eu estou sufocando! Meu Deus! Eu sufoquei! Ele está gritando! Meu Deus! A reportagem morreu! Quer dizer! Eu estou vivo ainda! Mas eu estou tipo desmaiado! Galera! Estamos aqui do plano quase espiritual! Mas eu toquei em alguma coisa muito tóxica! Que me fez passar mal! Como vocês podem ver! Ai mano! Que incrível! Eu adoro esse jogo mano! Lendo brega tosse! Galera! Não toquem no lixo cósmico! Você sente seus interiores ardendo! Estão me levando para o hospital! Eu estou sufocado gente! Nossa senhora! Mano! Essas coisas acontecem só nesse jogo! Imagina! O sistema de dutos da nave deu errado! E daí eu acabei inalando um negócio tóxico que saiu do esgoto! Dos dutos! E agora eu estou aqui! Repórter lendo brega diretamente da estação espacial 14! E sintomou coisas tóxicas! Estou feliz demais! Não! Tem alguém rindo muito aqui do meu lado! Toque toque! Eu estou numa salinha! Tem alguém muito drogado do lado da sala onde eu to! Meu Deus! Boa noite para quem está indo gente! Boa noite Bruno! Bruno já tinha que estar dormindo hein! Se você é Bruno! Se o seu nome é Bruno! Estou falando com você Bruno! Eu sei que você está assistindo isso aqui Bruno! Você tem que dormir cara! Vai dormir! Estou falando sério! Isso é um sinal! Mataram o cara da Glow! Mas eu estou vivo ainda! Estou vivo na real! Meu Deus! A capitã que veio aqui para ajudar mano! Mano! Não deu nem! Ai! Ah! Nossa! Estou morto! Eu morri! Mano! Eu simplesmente morri! Eu morri galera! Bem! Pelo jeito eu ainda estou fazendo uma live! Aqui! Diretamente do plano espiritual! Como eu acho que não há nada aqui que eu te mostrar! Porque assim! Eu morri né! Em teoria de RP eu não podia estar mostrando isso para vocês mais! Porque eu estou morto! Não estou fazendo live! Mas! Sei lá! Vamos fingir que a câmera está ligada em mim! Porque! E também não vai acontecer nada que vai destruir! Destragar o RP do jogo né! Eu só estou sendo clonado aqui! Já já eu apareço de novo! Nossa! Ai mano! Perdi meu microfone eu acho! Acabei derrubando ele! Cara! Agora eu virei outro! Minha alma foi para o clone! O que aconteceu? Parece que eu morri! Seguinte! Me sinto estranho! Eu estou acordando! Eu estou dentro do negócio de clonagem mano! Você fazer uma reportagem aqui para Grubber show tão bom que infartou! É o que eu estou! Estou pelado! Meu Deus! Meu corpo! Meu Deus! Cara... Espera aí que eu tô... Tô clicando errado aqui. Pilhar. Como é que eu pego as coisas? Espera aí que eu estou tendo alguns problemas de coordenação motor ainda. Ah, tá. É que tem que esperar. Ok. Ok. Estão vivo. Acho que eu peguei tudo, né? Acho que eu peguei tudo. Não, pera. Não peguei meu PDA, eu acho. Eu não sei onde ele tá. Ah, tá do chão. Caramba, não tinha visto o que ele tinha deixado ali pra mim. Muito obrigado. Por me dar uma nova vida. Galera, estamos aqui ao vivo novamente. Gente, pelo jeito eu morri. Mas passo bem. Nossa, gente. Tá... Tudo sob o controle. Tô bem. O que aconteceu com a base? Tá tudo sem luz. Bem, vamos ligar a luz aqui da... Ah, voltou. Fazer carinho do cachorro. Venham. Vamos. Vamos continuar nosso trabalho. Deixa eu só agradecer a Capitã. Obrigado. Eita. O que tá acontecendo? Ah! Ih, estamos voando. Eita! Mano, do nada. A gravidade parou. Tá tudo sem gravidade. Estamos flutuando. Ai, tá ali pelo rádio. O cara falou, gente, desculpa pela gravidade aí. A gente vai voltar logo. Muito bom, mano. Bem. Vamos continuar, né? Temos um trabalho a fazer. A câmera. Ai! Nossa! Au! Bem, a câmera tá aqui, gente. Vou puxar ela. Estou com a câmera. Ok. Só falta o microfone, mas a câmera tem o microfone. Nossa! O cara veio... Voando! Nossa! Eita! Do nada veio o detetive voando, cara! Vídeo cacetadas ao vivo! Meu Deus, mano. Tô com fome. Seu Emmanuel da Silva! Ele sempre chega de surpre... Caralho, alguém soltou um espaguete no chão, mano. Ai, mano. Bem, vamos continuar. Vamos continuar. Meus interiores ardendo? Como assim? O que tá acontecendo comigo? Temos um... Freitas... O que que ele é? Chefe dos funcionários. Aê! Voltou! Voltou a gravidade. Aê! Muito bom! Aqui estamos de novo. O que será que temos aqui? Tá. Eu não sei se a gente deveria entrar aqui, não. Não, não. Vota, volta, volta. É... Assim, ó... Existem portas e portas. Às vezes a porta se abre, mas às vezes a gente não deveria entrar nela. Porque a gente não tem acesso. É... Eita! Acho que eu estou... Me sentindo... Meio estranho... Fazer efeitos de ter sido clonado. Mano, se eu passar mal de novo, mano... É... Nossa, um anão! Tem um anão na base. O que que é isso aqui? Cigarro? Ah, Coca-Cola. Vamos tomar uma Coca-Cola. Por que não, né, gente? Sempre bom. Estamos aqui, ó... Nosso patrocínio... Space Cola! A melhor cola... Para você tomar. E não, não é cola. É... Refrigerante, ok? Só tem o nome de cola. E... Nossa, tá todo mundo tossindo, mano. Lembre-se que estamos sendo entrevistados pela Globo. Então, sorriam e fingem que estão felizes. Enviados por Logical. Capital. Lindo. Ah, eu preciso abrir. Tá aqui, ó. Vamos tomar... Muito gostoso, galera. Aperta Z ou G. G. Boa noite, Robili. Uma delícia, gente. Uma delícia. Bem, vamos tomar tudo então, né? Talvez ajude aqui. E vamos jogar no lixo. Tudo bem? Nossa, peraí. Como é que eu jogo no lixo? Aí, joguei no lixo. Bem, já passamos por aqui. Antes eu queria ver como está a galera da ciência. Será que tem alguém aqui? Será que ciência está sendo feita hoje? Bom dia. Opa, eu não vi alguém. Gerei uma anomalia. Gerei uma anomalia. Me avisem se verem ela. Ixi, legal. Eu não vi o João. Opa! Estamos oficialmente usando a energia de desmbrade. Uma entrevista rapidinha, João. Como é trabalhar na estação? Perguntei. Estou falando aqui com... Nossa, tem mais outra câmera ali, ó. Caraca, está cheio de comida no chão. E a gente está entrevistando o João, o Jason João. Ele diz que é bom, ó. Trabalhar aqui é bom. É... Viu muitas coisas bizarras já? Ai, bugou de novo o meu teclado. Só esperar ele responder. Ah, isso é um pudim! Um pudim! Ah, logo oficial. Caralho, mano. Peraí, eu vou ter que reentrar, mano. Saco isso, né, meu? Está bugando um pouco as minhas coisas. Mas eu reentro aqui rapidinho. Gol da noite para o lanceamento. Ai, ai. Peraí. Estou reabrindo o jogo aqui, gente. Rapidamente. Só para eu conseguir escrever, né? Porque daí fica ruim sem conseguir escrever. É um repórter que às vezes ele para e fica olhando para a câmera, assim. Some como se nada estivesse dentro da cabeça dele. E depois ele volta. O cara não está falando palavrão demais. Ah, são uma da manhã, mano. Quem está aqui assistindo... Mas eu não falo muito palavrão, não. Às vezes escapa um ou outro, mas não é que eu fico tentando não falar. Eu já nem penso mais muito. Caraca, uma sopa gigante. Ô, louco. Um mega ensopado. Eu abracei. Ih, pegaram a sopa. Voltou à transição, galera. Tive um pequeno... Um pequeno lapso mental. Roubaram o ensopado. O cap... Capitã roubou a sopa. Nossa, se inscreva no KKK ali dá risada, mano. Que incrível. Meu Deus, mano. Olha. Temos... Olha. Uau. Que lindo os óculos. É do Squirtle. Cara, eu quero botar esse óculos, mano. Gostei dele. Ó. Uau. Tchau. Um antigo laboratório... Atenção à estação. Um antigo laboratório com quatro criaturas contidas e está se aproximando da estação. Tal estrutura irá tocar na IVEC. Já que o protomático da nave está ligado, explorem com cuidado, mas não deixem nenhuma criatura fugir. Opa. Nossa, eu estou tossindo muito. Venham. Obrigado, João. Eu estou super doente, mano. Tá, vamos para IVEC, porque vai entrar uma nave... Ah, olha só o que tem aqui. Nossa. Vai entrar uma nave... E essa nave vai... Ela está, tipo... Abandonada. E ela, tipo, era experimentos de bichos. Pelo jeito que... Pelo que eu ouvi aqui. Diretamente do rádio. É... Eu acho que... É para a direita? É o lugar para tocar? Eu estou um pouco perdido aqui. Car... Mano, eu estou tossindo muito, gente. Me desculpa, hein. EVAC. É aqui mesmo. E vamos fazer essa reportagem. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez seja uma reportagem perigosa, hein, galera. Mas... Esse é o nosso trabalho. Chegando no local de evacuação. Vamos esperar o nosso cameraman se aproximar. Nosso engenheiro de som. E... Parece que não somos os únicos aqui. Eita. Quem está doente... É... Eu não sei usar meu rádio. Eu estou. Mandei aqui. Tenho freguês. Mandando a radiozinha. Tá tudo... Tenta dormir 30 segundos. Tenta dormir. Comodoro. Tomem cuidado todos. Tomem cuidado todos. Pode deixar. Para ver. Um pouco mais Dobb. Tentíssimo... Tenta dormir doente aí? Estão dizer bemhy? Chegou os caras da segurança do lugar, né? Temos o detetive e... Eita, o que eu fiz? Tô tentando só ver quem que ele é. Ele é o chefe da segurança. Como é que dorme? Tô tentando dormir, gente, mas eu não sei como dorme. Por favor, evita jogar a lição no chão. Nossa, eu tô passando meio mal mesmo no jogo. Mano, tá saindo sangue, mano. Tem sangue saindo. Todos na sec saiam? Menos C. Todos não sec saiam. Vai ser perigoso. Caraca. Não mexam em nada. Meu Deus, gente. Uma reportagem inédita. Ao vivo. Dos eventos que estão acontecendo. Ah lá, eles vão abrir. Eles vão entrar na nave. Vou ficar mais pra trás, porque eu vou morrer. Ah lá, o João chegando. O João, o macineiro chegando. João, o Jason, o João. Ah, estamos sentindo melhor já. Ok, vamos aqui. Então a gente tá aqui no momento... Ok, seguinte, repórter. Oi. Eu não quero atrapalhar eles, mas eu tô curioso com o que vai acontecer. Pode deixar. Eu e meus assistentes não tocaremos em nada. Caraca, será que a gente vai conseguir entrar? Galera, nós iremos entrar... Vou até tirar meu óculos. Nós iremos entrar diretamente lá dentro. Ó, não toquem em nada. Cara, qualquer sinal de perigo a gente tem que correr. Ok. Meu Deus. É... Peraí, ele só foi embora. A gente pode ir. Pode ir? Onde é? Bem, eu vou seguir ele. Eu acho que ele tá querendo que a gente... Acho que não era ali onde tava. Ah, é aqui. É aqui? Eu não sei. É... Eu acho que era ali em cima mesmo. Peraí, gente. Venha, venha, venha. Estou um pouco me sentindo, um pouco perdido. Parece que sumiu todo mundo. Mas eu acho que a gente tem permissão pra entrar na nave. Então... Eu tive a impressão que era ali no final. Então vamos ali. Onde é a nave? Eu não tô vendo. Nem eu tô sabendo. Eu achei que era aqui, mas ó, não tem mais nada ali. Talvez eles levaram a nave embora. Talvez a gente já... Mas vamos ver. Opa! Tem o Manuel da Silva. Venha! Opa! Acho que ele sabe onde é a nave. Mano, essa galera tá tudo de armadura, tá ligado? Não, pera. Eu tô seguindo o cara errado. Mas eu acho que é pra cá, né? Ai, meu Deus. Chegadas ao sul da estação. É... Eu não sei pra onde que eu tenho que seguir. Tô bem perdido, gente. De onde você veio? Bem, eu trabalhava... Estação 87. Bem, eu tô seguindo esse cara aqui. Ele vai me levar pra algum lugar. Eu acho que nós estamos indo pra nave. As coisas ainda estão meio confusas. A estação pode ver que tá meio vazia. As pessoas estão tensas. Mas estamos descendo. Estamos descendo pra algum lugar. Sangue no chão, galera. Aqui, eu acho. Ah, será que... É essa a nave? Vamos adentrar. Aqui. Ah, é aqui, gente. Ó. Muito cuidado. Gente, estamos adentrando a nave secreta que apareceu aqui de experimentos. Eita. Gente, gente, gente. Tão ouvindo tiros. Tão ouvindo tiros. Corre, 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 corre. Volta, volta. A porta fechou. Meu Deus. Cadê o nosso cameraman? Tá bem? Cadê o engenheiro de som? Ele tá aqui. Caraca, vocês conseguiram ver isso? Por um segundo eu acho que eu vi alguma coisa ali, hein? É o chupacu. Chupa... Mano, ele apareceu o chupacu mesmo. Gente, o chupacu tá aqui. Não pode rir, não. É perigoso. Não dá risada. Vamos... Vamos... Não, não vamos entrar, não. Não vamos entrar, não. Eita. Galera. O chupacu. Caraca, gente. Grava isso. Um chupacu foi encontrado morto. Chupacu. Nossa, ó. Chupacu. Achava que era... Uma lenda. Direto de Alagoinha. Chupacu morreu. Mano, realmente é o chupacu. Tá escrito chupacu. Hoje teremos bife. Sim. Nada é impossível, repórter. Eu tenho que investir. O cara me deu... Ai, meu Deus. Ele me deu um colete de prova de bala. Eu não sei como coloca ele. Eu não sei... Ah, achei. Obrigado. O cara ganhou um colete de prova de balas. Muito obrigado. Sai de perto. Seu PDA... Ah. Nossa, obrigado. Por um momento... Tô quase morto. Cara, olha só isso aqui, gente. Vamos sair. Venham. Já gravamos. Vamos. Meu Deus. Vocês viram isso, cara? Tinha um chupacu. Do jogo. Sensacional. Ok, galera. Vamos... Nossa, depois dessa... Eu acho que a gente precisa... Meu Deus. Eu preciso descansar um pouco, gente. Vamos até o bar. Não sei. Vamos ver alguma outra coisa mais sossegada. Gente, um chupacu. Eu preciso de um drink depois disso. Cadê a nossa... Que que... Ah, vou lá. É... Vitórios Plaza. Bora tomar um. Vou ligar as... Luzes. Você gostaria de um tour? Claro. Estamos ao vivo. Tudo para nossos... Meu Deus. Não tem... Não, o que está acontecendo? As luzes estão apagando. Deixa eu ligar a lanterna aqui. Venha comigo. É... Vamos seguir aqui. Temos aqui o... Eu esqueci de ver o que ele era. Não estou conseguindo ver ele muito bem. Ixi. Aí, as luzes voltaram. Eu não consigo ler o que ele é. Ah, ele é um segurança. Ok. Segurança cabeludão, mano. Estiloso. Cabelo. Ah, estamos aqui no bar, galera. Vamos ver. Depois de ver o chupacu e quase morrer... Gostaria de um... Drink. Não, na frente. As câmeras. Eu não irei fumar. Eu não posso. Mas eu aceito um drink. Cara, as caras estão fumando maconha, mano. É literalmente um bag que tem ali, mano. Esse cara, mano. Que engraçado. É... Eu não lembro os drinks que esse jogo tem. Fuma junto. É que eu tinha que desligar as câmeras. Mas prova isso aí. É o quê? Qual? Coffee. Qual o drink? Guaraná lata? Meu Deus, tem guaraná, mano. Ah, um cafezinho. Tem gosto de pinga, fork e a... Mano, tem... Eita, o que que eu fiz? Opa, ops. Cara, esse café tem gosto de pinga. Caraca. O que tem nesse café? Acho que é café. Mas é gostoso. Café e café. Que legal. Mano, tem guaraná no servidor. Isso que eu achei legal, meu. Tem o melhor ainda. Bem, tem um segurança... Levemente me embriagando. Mais um café. Ah, não. Isso que eu tô fazendo. Uma cerveja anã? Eu. O meu cameraman tem uma cerve... O que é uma cerveja anã? Segurança suspeita. Ah, é amanhã que saiu o filme do Mario. Slurp. O que será que... Ele tá tomando cerveja anã. Não, eu tô na TV. Joseph Stalin, mano. Bem, pode ler. Bem, as câmeras estão gravando aqui. A gente experimentando um pouco do bar. Como podem ver... Uma ampla variedade de drinks para todos da estação. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu não vi o nome. Drinking. É bem, eu vou só tomar. Tem gosto forte e amargo de café e de álcool. Hum. Bem gostoso. Hum, muito bom. Vou fazer o drink especial para leno. Último, ok? Não posso ficar bêbado no trabalho. É esse aqui. Opa. É para eu pegar esse aqui? Sorry. Nossa, eu quase peguei o copo. Cara, o... O detetive, ele tem um drink... Um copinho de drink. Prova isso. Gostei de álcool de cerveja de cascas de uva refrigerante de pinga? E... Uau! Que drink ótimo! Muito bom, mano. Lindo drink, galera. Acabei tomando tudo porque estava muito gostoso. Agora chega que preciso... Deportar. Bem, deu para dar uma relaxada? Vamos. Venha, meu amigo. Pegue a câmera. Estavam ótimos. Bem, vamos sair, então. A gente foi no bar e eu bebei uns drinks depois de ver um chupacu. O que é isso no chão? Ah, várias sementes. Olha. Tem um mime. Alguma palavrinha para a câmera eu falei para o mímico. Ele encosta para o invisível. Grável. Grável mímico. Que incrível, mano. É um mímico lagarto. Mano, estava tocando o seu Jorge, mano. Que incrível. Alguém quer que eu toque o seu Jorge? Quero. Nossos instrumentos detectaram nossos instrumentos de anomalia intraspacial. Informe a equipe de pesquisa de sons baixos e pulsantes vindo da estação. Calma, ele vai tocar seu Jorge. Galera, temos um músico nato aqui. Tocando o seu Jorge. Câmeramém dançando com a câmera. Ó, ó o passinho. Incrível. Todo mundo dançando com o seu Jorge. Uhul. Boa noite, você está indo dormir. Chave de parkour nos olhos. A de termo permitido. Chupacu. Muito bom. Incrível. Talentoso demais, galera. Uau. Como vocês podem ver. Temos muita gente talentosa aqui nessa estação. Mímicos, músicos, bartenders. E claro, capitãs, chefes de segurança. Eu queria ver a galera da... Vamos ver se tem alguém ali fazendo pesquisa científica. Venha, venha comigo. O que que falou aqui? Meia nove no chão. Bem, agora depois que a gente curtiu as coisas aqui no bar. Eu acho que está na hora da gente... Dar mais uma olhadinha dos outros lugares. Tendões arrivals. Ou, ou... Pera aí, parece que está acontecendo... Fiquem longe da Evac. Gente, parece que aconteceu alguma coisa. Vê se está acontecendo. Ó, louco, os caras estão com uma câmera ali. Vamos seguir eles. Vamos seguir esse pessoal aqui. Parece que alguma coisa está acontecendo. Traz um lança-chama... Meu Deus, olha só! Eita, gente, cuidado. Não fiquem perto. Não fiquem perto. Caraca, gente. Vocês podem perceber cenas ali. Parece que temos uma planta. Tem uns negócios estranhos que estão andando para cá. Meu Deus do céu. O time de segurança já está aqui com fogo. Preparando, acho que lança chamas. Caraca, galera. Tomem muito cuidado. Caramba, olha só o que está acontecendo nessa estação. Jesus. Parece que eles estão fechando as portas. Parece que eles estão preocupados. A gente precisa tomar isso logo. Fudeu. Vamos juntos. O que será que isso significa, galera? Stranger Things. Calma, câmera, velho. Calma. Eu soldei. Tá, eles pelo jeito soldaram. Eita, nós. Abriu. Caraca, eles estão dando tiro, gente. Meu Deus. Ó, Joseph Stalin. Um advogado. Mano. Temos um advogado aqui. Incrível. Cuidado. Cuidado, câmera, man. Cuidado. Não chegue muito perto. Cuidado. Não se machuque. Caramba, parece que... Nossa, tem bicho. Tem bicho. Sobe, 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 sobe. Nossa, sobe. Corre, corre. Corre. Ferrou. Tem um bicho atrás de mim. Ah. Cuidado. Meu Deus, o cara deu um tiro. Nossa. Meu Deus. Nossa, o cara de som levou um tiro. Vem, 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 rápido, rápido. Vem, 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 vem. Vem pra cá, mano. O cara é do som. Mini, vem pra cá. Você precisa ir pro hospital, mano. Vamos agora pro hospital. Galera, infelizmente, nosso engenheiro do som levou um tiro. Estamos levando ele agora ao vivo. Estamos levando ele agora ao vivo para o hospital depois desse incidente com os bichos que apareceram. É, nossa, tem uma pessoa morta aqui. É, tem alguém aqui? Com licença. Com licença. Ele está... Ele está... Ele está em pânico. Dói, meu rim. Aí, levamos aqui. Então, vamos ficar com... Eu achei que ele era o médico. Eu não sei. Bala perdida. Ai, mano, o médico, o que aconteceu dessa vez? Eu estou com o Cicungu. Vai ficar tudo bem. Nossa, olha só. Caramba. Nosso amigo. Será que ele está bem? Saúde. Ele está com alguns cortes e está pálido. Já se a gente dar um examinar aqui... Ah, ele não está com tiro nenhum. Eu não sou o médico. Acho que você está bem. Olha, eu estou... Olha, saúde. Não tem ferida. Não tem nem uma fita divisível. Está doendo? Tá, tá, tá. Então, vamos esperar aparecer algum médico. Nossa, tem um cara sufocando ali. Meu Deus, galera. Está meio caótico as coisas aqui no Mad. Meu Deus. Que caos. Meu, a Anomaly explodiu. Estou ouvindo aqui na rádio que... O João, o Jason, o João. Como assim a Anomaly explodiu? A gente tem que esperar. A gente não pode ir lá. Ah, ele está se operando. Está conseguindo. Vamos sair daqui. Venha. Tá, nosso... Tá, arrumamos o tiro. A Anomaly explodiu. Onde? Mano, o João e o Jason Jão. Leva a gente para lá, por favor. Aqui. Aqui. Meu Deus, ele está muito preocupado, mano. Está gritando. A Anomaly explodiu? Tá, eu estou vendo que o cameraman está ficando para trás, mas eu preciso ir para a frente aqui. Eita. Ixi. O que tem ali? A Anomaly explodiu. Está gravando isso, né? Eita. Eita. Nossa, estamos despressurizados. Corre. Ferrou. Ferrou. Alguém abre. Eu não consigo respirar. Não tem ar. Aqui, 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 aqui. Galera, estamos sem ar. Aqui. Meu Deus. Estou com ar já. Caramba, mano. Cadê o nosso engenheiro de som? Aí. Meu Deus. Quase. Ali ele está quente com o carrinho. Ô, louco. Caramba, ele que pegou o carrinho e chegou com o carrinho da limpeza, mano. Que bom que você está vivo. Meu, a gente tem que só sobreviver agora, meu. O negócio é o seguinte, está colando um caos aqui. Nossa, o que é que ele... É... As coisas estão ficando muito loucas mesmo. Estação está entrando. Nossa, o João, o João... Ah, eu escorreguei aqui. Ops. Meu Deus, olha isso. Tem uma outra câmera aqui. O que está acontecendo? O que está rolando? Bem, gente, grava aqui. Eu fui salvar. Mano, que caos. Ah, é verdade. Tem um tank de oxigênio, né? Eu vou deixar ele preparado aqui já, gente. Todo mundo que está na estação... Ah, tem um pudim. Eu não vou comer um pudim. E tem a survival box. Dentro disso daqui, a gente tem uma máscara de gás. Que eu já vou deixar de precaução aqui, ó. Preparada, galera. Porque o negócio aqui está... Eita, chegou uma nave? Se eles avançarem mais, não ia dar. Tá, eu estou... Estou preparado aqui, caso eu precise ligar. Me aplica um treco aí. É, gente, está rolando uma treta aqui com a capitã. Melhor a gente não gravar isso, gente. Porque é uma coisa meio pessoal aqui do rolê. Eu estou sangrando, meu Deus. Meu Deus, gente. Meu Deus! Está acontecendo alguma coisa horrível. Uma vida. Galera, estamos já fora do script aqui. Meu Deus. Um copo de saque. Eu posso tomar isso? Não tem nada no saque. O que está acontecendo? Que roupa é essa, capica? O que aconteceu? Que roupa é essa? Mano, o João, o Jason, o João... Nossa, olha a base ali, mano. Tá, a nave foi embora. Gente, vamos sair daqui. Vamos voltar lá para cima. Au! Não é no Beyond, o SS14. Ele é, tipo, na Steam mesmo. Você baixa ali, stand-alone. Eu acho bem melhor. O jogo é bem mais liso. Você pode ver pelo movimento. Nossa, eu estou meio machucado também. O que está acontecendo comigo? Deixa eu prestar atenção aqui. Eu não sei porque eu estou sentindo dor, mano. Quer uma motoca? Melhor não. Preciso acompanhar. Não posso ficar de motoca, não. Ai, mano. Vamos... Meu, acho que a gente... Larga a câmera. Larga, sim. Isso não pode ser arriscado. Gente, a câmera... Infelizmente, teremos que abaixar a qualidade aqui da nossa transmissão. Porque estamos passando por um... Por um caos muito grande. E teremos que usar... Preciso de uma bomba? Quem disse isso? Irei com estilo... Droga. O que está acontecendo? Motherfielder. Parece que o cara... Esse cara da segurança está querendo explodir alguma coisa. Gente, eles não estão falando alguma coisa para a gente. Mas eu acho que está acontecendo algo muito estranho. Preciso de no máximo de filter. Cara, eles estão ensinando a explodir alguma coisa, galera. Eu não sei o que é. Eu não sei o que vai ser. Mas eles vão explodir alguma coisa. Nós vamos... Livrar a estação das vinhas. Ah, sim. Saiam. Ok, ok. Vamos sair, vamos sair. Só sai. Só sai daqui. Mas... Capitã só falou para a gente sair. Meu Deus. Quem está tocando? Starway to Heaven. Tem certeza? Meu Deus, gente. Parece que... William Houston. Que ele é um... Segurança cadete. Vai fazer uma... Vai dar a vida dele para explodir as vinhas. As vinhas. As vinhas. Que estão ameaçando a base. Meu Deus, galera. Vou até comer um pudim. Entreposição de sentido. Vamos tentar não ficar no caminho, viu, gente? Godspeed Houston. Meu Deus. O Houston, ele vai fazer... Ele vai... Ele vai ser o herói. Eu vou tentar observar um pouco disso, gente. Ele precisa de muita bomba. Ele está... Ele está segurando... Um combustível... De... De... De combustível, né? Ele vai explodir isso, gente. Eu vou tentar chegar um pouco perto dele. Ele não vai morrer em vão. Eu quero catalogar isso. Willard. Todos saberão... Seus atos heróicos. Estamos ao vivo. Nada será em vão. Beleza. Olha, eu vou tentar... Eu vou acompanhar ele aqui. Eu quero ver o que ele vai fazer, mano. Pegue mais fuel tanks. Pegue mais fuel tanks. Meu Deus. Você mudou seu corpo para a ciência após morrer. Sim. Meu, e esse cara com música, mano? No momento mais crítico da operação... O cara com música vai com tudo. Gente... A gente precisa de... Eles precisam de tanques... Tá, deixa eu ver se eu encontro algum tanque também para ajudar. Ah, não. Pera que não vai ter. Tá, gente. Eu vou ficar aqui esperando com ele, na real. Cadê ele? Eles estão procurando os tanques. Mano, a musiquinha de Missão Impossível, cara. Pôs... Caiu. Meu Deus, chegou um... Meu Deus. O João Jason Jão. O nosso zelador mais maravilhoso. Está tocando guitarra, mano. Galera, eu não sei se esse é um momento muito bom para dançar, mas... Cadê o capitão? Meu Deus, a música. Já, já. Nós já temos... Nossa, Van Halen. Mano, eu quero muito... Aí, temos três negócios de combustível. Cenas incríveis, galera. Ouvindo um Van Halen. Meu Deus, essa cena. Eu estou muito apreensivo. Mano, o que que é isso? Tá, eu vou deixar... Ele está levando as bombas para a nave. Eu acho que eles vão... Não, não, não. A nave abriu. Nossa! A nave foi, ele ficou. Meu Deus. O Ben. Meu Deus, mano. Eu vou ajudar a puxar. Eu vou ajudar a levar isso aqui. Meu Deus, gente. Olha aquilo. Olha como está cheio de coisa ali. É isso que ele está querendo destruir, galera. Sai daí, repórter. Eu preciso sair. Galera, vamos ter que ficar para trás. Voltem. A gente não vai poder ver isso, infelizmente. Eu acho que estamos em uma situação muito crítica. Meu Deus, galera. Eu estou muito curioso, mano. Não tem muita música tocando ao mesmo tempo. Cara, eles estão levando muita bomba para lá. Estou com medo, galera. Eu estou com medo. Será que ele vai realmente conseguir salvar a base? Eu não sei o que está acontecendo lá, gente. Estamos aqui só esperando. Nossa! Explosões? Explosões? Vocês estão ouvindo as explosões, galera? Está acontecendo. Eles estão expulsando as bombas. Willard! Ele está sufocando. Eu consegui ver ele. Galera, eu não sei se está dando certo, não, viu? Aqui. Não estou conseguindo ver mais tendões. Volta, volta. Não fica no caminho. Aí, meu Deus. Ele está passando mal. Meu Deus, gente. Está acontecendo algo horrível. Willard! Ele não está bem. Ele não está bem. Ok. Meu Deus, gente. Não deu certo. Eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu? Meu Deus. Está todo mundo... Sem vinhas. Tiramos as vinhas. Aê! Eles conseguiram, gente. Nossa, eles estão muito mal. Vamos acompanhar a ida deles até o hospital. Nossa, eles conseguiram explodir as vinhas. Salvaram a base. Mas Willard. Saúde dele. Contusões leves pelo corpo. Cortes, queimaduras. Pálido. Estamos... O herói. O herói. O herói. O herói. Todos irão. Ops. Eu estava fal... Ih, eu falei pouco na rádio. Perdão, gente. Ele se sabe. Pessoal, estamos em estado crítico. Está todo mundo meio que morrendo. E a musiquinha tocando. E o Kazun nem viu o santo de corona na estação. Ah, eu vi. Eu estava tossindo. Era... Era... Era coronavírus. O que foi isso? Meu Deus, gente. Caraca, está cheio de pílula aqui. Olha. Temos pílulas para tudo. Frio, choque, brutos, cortes. Eu vou pegar umas pílulas aqui. Sempre bom, né? Nossa, gente. Que caos. Meus amigos, o que foi isso? Mano. E agora? Olha, o que tem aqui? Olha, vai passar de instrumentos. Uma banana. Uma musiquinha. Ixi. Ih, eu não consigo sair daqui. Ah, valeu. Meu Deus. Caramba, gente. Que doideira que acabamos de passar aqui na estação 14. Nossa. Ah, teve outro suto de corona enquanto a gente estava vendo a treta. Nossa. Parabéns. Vocês conseguiram destruir todos os tendões com sua força de voltagem incrível e trabalham em equipe. Gente, vamos voltar para lá. A missão de Williard foi um sucesso. Eles realmente salvaram todos. Vamos dar uma olhada ao que sobrou ali. Nossa. Nossa. Como podem ver, não existem mais nenhum tendão. As coisas estão um pouco explodidas, mas... Tudo sob controle. Caramba. Olha. Vejam os destroços dessa batalha. Ai! Eu caí. Gente, não vai para cá, não. Está aberto. Eu quase fui para o espaço, mano. Quase morri no espaço. Tipo, do nada, assim. Nossa. Coisa... Acontece. Mas que lindo. Ai. Nossa. Uma bebida por conta da ciência. Vamos lá, gente. Isso merece um brinde. Pois salvaram a estação. Tudo graças ao heroísmo de grandes heróis. O drink está aqui. Ai, eu preciso tirar a máscara, né? Nossa. Tomaram um drink. Café e álcool. Meu Deus, galera. Quase morremos hoje. Mas viveremos para mais um dia. Meu Deus, esse cara está com um órgão na mão. Rick and Roll. Meu Deus, gente. Vamos ficar um pouquinho aqui no bar. Rick and Roll vem sempre, mano. Barman, manda uma aí. Willard! Você está vivo. Cadê ele? Eu estou abraçando ele. Você é um herói. Caramba, Willard está vivo. Nossa, eu escorreguei em cima da mesa, mano. Todo mundo tomando... Não, não. Todo mundo tomando muita bebida. Bem, eu preciso participar disso, né, gente? Tem gosto de miojo. Ah, eu tomei miojo! Ui! Sei lá o que eu estou tomando, mano. Estou tomando guaraná agora. Estou tomando guaraná. Todo mundo tomando um monte de guaraná aqui. Galera, vocês podem ver o clima de muita felicidade. Tensões eliminadas ainda estão sendo um problema no caso de ser resolvido. Bem, ainda tem algum problema por ali. E parece que ainda tem uma anomalia por aí que está acontecendo, mudando algumas coisas. Bem, eu tomei vários guaranás aqui. Estou feliz. Como é que está a minha vida? Hum, é, eu não estou assim tão bem, mas também não estou mal. Brega ao vivo pelo Kazun 8. Mano, a câmera ficou ali, gente. Eu vou buscar a câmera. Agora a gente já pode pegá-la de novo. Você viu que a câmera ali nas TVs oficiais, né? Está só a grande. Então, você pode ver o meu cameraman aqui bebendo pra caramba. Eu não sei exatamente onde ficou aquela câmera. Espera aí, não era aqui. Era para o outro lado. Tá. Você não esperava fazer uma reportagem na ciência, né? Eu estava querendo fazer uma reportagem lá. É, eu não sei agitar essa câmera, na real. Pegaram? Deixa eu ver. Meu Deus, está acontecendo. Está uma festona rolando aqui. É, eu não sei por onde é isso. Está no ciência. O corredor que leva para a ciência foi explodido, Lennon. Putz. É, não. A nossa câmera não tem como chegar nela. Parece que eu estou meio machucado. Com um pouco de dor. Meu Deus, olha. Cachaça Bloboro. Meu Deus, caipirinha glass. Vamos tomar caipirinha, gente. Não, depois dessa... Eu não ligo mais. Nós precisamos beber, galera. Nós precisamos beber. Está na média aí do lado. Ah, está na média? Aqui? Ah, está dentro da média. Caramba. Faz sentido. Agora entendi onde era. Obrigado, gente. Obrigado, telespectadores. Vamos pegar a câmera aqui. Galera, me perdoem. Estou bebendo aqui na frente das câmeras. Mas, gente... A estação foi salva. Nós quase morremos. Quase morremos, galera. Isso é motivo de festa. Então, cachaça Bottle. É isso mesmo, gente. Bora tomar a cachaça. Tomando cachaça. Hum, tem gosto de pinga. Mano, é uma cachaça de 151. Ok. O cara está me dando algo para beber? O que é isso, menino? O que você me deu para beber? Suspeito. Pinga. Eu também estou com pinga tomando pinga. Delícia. Mano, olha essa festa, mano. Ai. Escorreguei num vômito. Vou tomar um café aqui também. Porque, nossa... Tem gosto de refrigerante. Mano. Bohemian Rhapsody, galera. Todo mundo me enche na cara. Eu vou... Nunca faço isso, tá, gente? Mas eu vou tomar um remédio junto aqui. Porque meu personagem está com dor, mano. Sei lá. Tomei essas pílulas aí. Novos instrumentos vão ter que estar no objeto anômalo se aproximando. Ixi. Mais um objeto anômalo. Galera, não quero mais saber. Vamos beber. Tomando mais pinga. Mano. Mano, imagina essa festa na vida real. Que incrível, mano. Duas e cinco da manhã. E eu aqui tomando cachaça virtual, mano. Mano, a pinga é infinita, mano. Cara, eu estou tomando muita pinga. Seu Emmanuel da Silva vomita. Mano, tem uma vaca no meio do rolê. Meu Deus, o Emmanuel não está bem, mano. Mano, o Emmanuel está vomitando pelo rolê inteiro. Mano, tem, tipo, duas músicas ao mesmo tempo. Nossa, o meu personagem está ficando bem, eu acho. Ai. A tela está ficando tonta. Meu Deus, essa música. Eu preciso beber mais. Eu preciso beber whisky. Meu Deus. Nossa, galera. O negócio está... Ninguém vai tomar isso da gente. Um milhão de cima da mesa. Ele está vomitando 30 comidas de uma vez. Galera, não sei se era bom estar mostrando isso nas câmeras, mas, assim... A galera está muito feliz. Olha o cara que fez pão. Tudo sem classe, diz Furones Blackburn. Me dá pinga, diz o meu cameraman, enquanto ele escorrega no vômito. Mano. Meu Deus, cara. Meu Deus, que loucura, mano. Ele morreu? Quem morreu? Meu Deus, estão me dando bebida, mano. O que é isso? Nossa! Eu vi alguma coisa ali. Ou eu estou muito louco. Ou eu vi algum negócio ali. Ai. Pega a câmera. Eita, o que está acontecendo? Eu não sei o... Vômito do caramba. Ai. Gente, está acontecendo alguma coisa estranha ali. Olha, as coisas estão estranhas. Vocês estão vendo isso, galera? Ai, eu preciso tirar essa câmera daqui, mano. Tem uma entidade. Saco. Eu não sei parar de escorregar, mano. Não. Ai. 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 Gente, vocês estão vendo? Parece que está acontecendo alguma coisa muito estranha por aqui. Vocês viram? Vem para cá. Meu Deus. Como é bom não ter caos. Tá, mas acho que está... Ai. Olha só. Passou aqui também. Gente, estamos tendo distúrbios nas dimensões ao vivo. Meu Deus. Uma privada rotatória. Meu Deus, gente. O que acontece na privada? Caraca, gente. Uma privada. Meu Deus. A privada anda sozinha? A privada fala? A privada falou? Meu Deus, gente. Eu não sei o que tinha naquela bebida, mas... Tem uma privada falando aqui. Olha, olha. Tem algo aqui. Ah! Meu rosto está grande. Ah! Meu Deus, galera. Mano, o que está acontecendo com a privada, mano? Mano, o que que é isso, cara? Gente, não tomem 51 direto do bico. É isso que acontece. Meu Deus, gente. Cara, o cara está... Esse cara veio aparecer uma privada voadora. O cara pegou a privada e está rodando ela. Au! Au! Ele jogou a privada em mim. Nossa! O que que é a PE? Nossa, mano do céu. Ai! Galera! Tem coisa estranha acontecendo aqui, ó. Nossa! Não, o bar está destruído. O bar está destruído, gente. A privada sumiu. O que... Não sei se é... Acho que é um mau sinal. Meu Deus, galera. Quem é esse? Quem é este? Mano, o cara estava girando na privada. Ele é um louco. Ó, uma guitarra. Meu, olha. As coisas estão estranhas. Tem, tipo, anomalias passando. Mano, o Willard já está muito doido. Ah! Nossa, dá para andar segurando o shift que você não cai. Agora faz sentido. Obrigado. Ai, ai. Caramba, que legal. Finalzera. Nossa, pera. Eu estou gordo. Gente. Eu estou gordo. Meu Deus. Tem uma anomalia dentro de mim. Meu Deus do céu, galera. Nossa, saiu. Coisas acontecendo na... Ai, eu fui... Estou sendo levado. Ah! Estou sendo levado. Eu vou deixar... Mano, eu vou só deixar. Eita! Eita! A privada, mano. Uma privada acabou de ser plasmada na minha frente. Meu Deus do céu, cara. Uma luz apareceu. Galera, como o diretor de pesquisa deveria saber o que a privada significa, mas eu não sei. Eu estou com medo. Enviado por diretor de pesquisa. Mano. A base está muito doida, galera. Meu Deus. Eu preciso de paz. A capitã nunca mais foi vista. Gente, e agora? Bem, vamos... Vamos seguir o cara... O cara que nos deu a cam... Nossa, olha aí! Mano, umas anomalias... O que é isso, será? O que será que esse cara está aprontando? A privada, a privada! Meu Deus, a privada está muito doida, gente. O que acontece se eu puxar? Não, vai! Vai, Williard! Vai! Vai, Williard! Uou! Ele jogou a pressão... Mano, sério, anomalias estão acontecendo. Olha a privada... Eita, ela começou... Quase ficou rápida. Meu, ela fica batendo nas paredes. Tá ficando mais rápido, a pressão minha. Não. Mano. Será que é espírito essas coisas passando, gente? Alerta de radiação. O que que tem por aqui? Um mímico... Estou sozinho aqui. Sei lá, galera. Bem, vamos esperar... Vamos ir onde está todo mundo, né? Vamos ficar onde está a galera. Bem, tem uma vaca aqui. Mano, a galera está quebrando a base inteira, mano. Que bagunça. Meu Deus, ó. Olha as anomalias. Privada musical. Olha a marca, ó. Ixi, Maria. Olha isso. Galera, aquele cara não está bem. O que está acontecendo? Olha esse cara. Está deslizando, mano. Meu Deus, mano. Tudo... Puro caos. Galera, eu não sei mais o que dizer aqui como repórter. As coisas estão muito loucas. Estou tentando explorar aqui para ver se eu encontro mais alguma outra coisa. Mas eu acho que a gente deve ficar por ali mesmo. Veio a minha atenção que a privada é capaz de movimento perpétuo. Newton que está se revelando no seu túmulo. Meu Deus. Será que tem como a gente fazer dinheiro com isso? Meu Deus, gente. Fazer energia. Cara, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Meu Deus. O que está acontecendo aqui? Meu Deus, o cara da botânica. Sai daí. Socorro. O cara brilhou tudo ali, mano. Que pira. Enquanto isso, eu estou pedindo uma pizza aqui, gente. Porque eu estou morto de fome. Não tem nada em casa. Sempre eu peço pizza quando eu faço live. Incrível. Mano. Aranha. Como assim, aranha? Meu Deus, tem uma aranha ali? Gente, olha o tamanho do bicho. Por que tem uma aranha gigante ali dentro? Meu Deus, as coisas estão ficando cada vez mais loucas. Que maneiro, bastante gente está conhecendo a minha live agora. Que massa. Estou tentando fazer mais. Mas rola bastante lives. Seguramente as coisas mais caóticas, hein? Mano, eu estou querendo saber se aconteceu. Mano, está cheio de cenoura. Mas acho que não vai acontecer mais nada ali. Nossa. Que loucura, galera. Gente, um momento. Nossa, tem um cérebro no chão. Uma aranha. Ai, eu não quero ficar aqui não, gente. Que horrível. Uma raposinha. Fiz carinha na raposa. Parece que os animais fugiram. Ah, achei minha câmera. O que é isso aqui? Hambúrguer de cérebro. Mano, um cientista muito bêbado chegou para mim falando que você quer ver o buraco negro. Vamos. Vamos ver o buraco negro. Cucu enradado. Meu Deus, gente. Vamos ver o buraco negro. Eu estou doido para ver o buraco negro. Eu nem sabia que tinha um buraco negro aqui. Gente, quando o engenheiro bebaço pergunta a você se você quer ver um buraco negro, você fala que sim. Mas você tem que tomar cuidado. Vamos. Cuidado. Ok. Usem trajes? Onde eu pego? Ah, tá. Eu preciso... Precisa que eu abra. Caramba. Ei. Eu peguei... Eu peguei um negócio aqui, mano. Eu peguei uma singularidade com a mão, mano. De qualquer forma, eu vou deixar no meu bolso. Tá, gente. Espera aí que eu estou botando as roupas e os trajes para a gente se proteger. Nitrogênio? Nossa, tem umas aranhas aqui. Ai, ai, ai. Cuidado, gente. Ataque de aranha. Meu Deus. Meu Deus. Galera. Eu não sei se eu devia ter jogado no chão essa... Mas eu estou bem gordão, né? Como vocês podem perceber, tem uma singularidade em mim. Mano. Ai. Meu Deus, aranha. Aranha. Ai. Deu meu carro fora daqui. Abre. Abre. Pelo amor de Deus. Bate na aranha. Bate na aranha. Boa, boa, boa. Ai, ela me mordeu, mano. Estou machucado. Nossa. Gente, eu estou muito machucado. Uma aranha me mordeu, mano. Ai, ai. Me deu um soco sem querer. Estou sangrando. Ajuda, gente. Eu não estou muito bem, galera. Uma aranha me mordeu. Onde eu... Eu não sei onde é. Vou seguir esse cara. Nossa. Segue. Beleza, beleza. Já fui lá muito. É. Uma branca que estou preso. Onde é seus portais? Gente, eu me perdi. Cadê o engenheiro de som? Obrigado, seu Emanuel da Silva. Que bom que o senhor está melhor da bebeção. Meu Deus. Meu assistente ficou lá, mano. Ah, é. Eu tenho no kit sobre o bebê. Ah, mas eu já cheguei aqui. Eu estou vivo. Ah, ele está aqui. Ah, ele está com a roupinha. Ai. O maurei me mordeu. E daí eu desmaio. Sufoca. Nossa. Eu estou meio mal. Estou desmaiando. Mas, olha. Tem alguém me ajudando. Estou desmaiando a pizza. Hum. Metade. Nossa, foi esse tempo que eu não comi pizza. Muito demais. O que é esse carola? Eu não lembro o que é isso. Tem como roubar rim de uma pessoa nesse jogo? Cara, se pá, sim, viu? Não estou nem zoando. Se pá, dá mesmo. Esse jogo é um dos poucos jogos que, tipo... Victor, não tem nada para comer aqui em casa. Nada. Nada. Sério. Quando eu digo nada, é porque não tem nada. Aí eu pedi uma pizza, né? Eu fiz uma... Estou fazendo live. Gente, qual o problema? Vocês nunca comeram pizza no ano da manhã? Meu Deus. Aqui em Curitiba eu tenho uma boa. Um dos dinossauros precisa ser assado. Não! Imagina. Caralho, bro, eu coloco isso com alho. Estou vivo? Gente, eu dei uma desmaiada aqui. Não. Eu acho que eu ainda estou... Estou sedado. Estou afivelado. Sonhando com pizzas. Mas eu acho que logo acordarei. Estou bem? Ai, tropecei. Acho que estou bem. Nossa, estou só meio drogadão. Merda, eu pedi errado, mano. Galera. Sim. Só estou meio doido. Mas eu quero... Nossa, olha a galera. Vindo um monte de gente. Estes tratamentos de gás na estação. Evitem a área e o estilo de trás de proteção por enquanto. Ah, mas pelo jeito eles se consertaram. Você está meio ruim. Estou mesmo. Estou tonto. Ai, meu Deus. Nossa, estou vendo tudo. Tudo embaçado. Mas eu queria ver a singularidade. Mas cadê o resto da galera? Esse cara acabou de entrar no portal. Dá uma impressão minha. Uou! Uou! Caraca, a gente está em um portal, mano. Que incrível. Tá, eu vou despedir esse negócio logo aqui. E se não... Aí. Agora sim. E ver... Um Guaraná. Gente. E agora? Ah, o chat da tela, gente. Perdão. Nossa, eu não sei quando. Há quanto tempo que isso estava faltando. Te curando? Ok. Ele está muito pálido. Pior que eu estou mesmo. Mano, o que está acontecendo aqui? Agora... Acho que ele está pensando. Estou zonzo. Galera, estou zonzo. Não sei ainda por que essas coisas estão acontecendo. Perda de sangue. É falta de sangue? Virando a minha aranha. Meu. Cara, o pedido é uma pizza bem bizarra, gente. Bem bizarra mesmo. Deixa eu ver. Mas é que essa pizzaria, que a entrega, tipo, madrugada, tem uns sabores específicos que eu acho gostoso de lá. Mas vocês vão me julgar pra caralho quando eu falar. Porque, mano... Quer ver? É que me deu vontade de comer uma coisa diferente, mas... Eu estou, tipo, comendo... Quer ver, ó. Cadê o pedido? Cara, eu pedi metade escarola, metade brócolis com alho. É uma combinação muito estranha, mano. Não é assim. A de brócolis deles é muito boa. Daí eu pego a de brócolis. Mas... Escarola, eu não faço ideia do que que é, mano. Tipo, faz muito tempo que eu não como. Mas eu vi que era um negócio verde. Todo mundo achou alguma coisa verde, mano. Mas de brócolis também. Aê! Estou melhor. Obrigado. Meu Deus, gente. Ok, agora que eu estou melhor. Vamos continuar. A estação está um caos. Que... Que... Opa, seu Emmanuel. Opa, vamos. O seu Emmanuel vai... Vai me mostrar... O buraco negro, galera. Vamos lá. Vamos continuar a reportagem aqui. Aconteceu um pequeno problema. Que o mal foi atacado por uma tarântula gigante. Fiquei mal com o veneno. Mas já estou se sentindo melhor. E agora... O pessoal vai ver. É aí, capica. Nossa senhora. É... Eu preciso botar uma roupa ainda, né? Qual? Aonde? Hardsuits? Eu não estou vendo ela. Desculpa, a gente está meio cego. Ah, isso aqui? Caramba, parece... Parece uma roupa de palhaço, mano. Ah, eu tenho que... É aqui, né? Tá. Vou deixar... Deixarmos aqui. Ah, não. Ah, tá. Entendi. Essa aqui. Ah, tá. Nossa, me deram uma armadura zona. Coloca o capacete no menu do lado. Ah, aqui. Ative o capacete. Ok. Estou com uma armadura e ative o O2. Eu estou sem ferramenta de respiração? Espera aí. Aqui. Aí. Acho que está ativado, né? Um momento. Como é que eu sei que está ativado isso aqui? Eu não estou entendendo. Ah! Tem um clume. Ah! Tem alguém... Eu ouvi alguém gritando. Alguém sofrendo. Meu, beleza. Eu estou, galera, agora com todo o traje de proteção. E agora iremos ver a singularidade. O buraco negro que gera energia aqui nessa base. Uau. Meu Deus. O que é esse jeito de encontrar? Ah, tá. Radiação. Aqui você pode virar a jogada. Um ponto... Tá. Ele aqui está sem. Não encosta em nada. Ok. Nossa! Uau! Olha isso, gente. Olha aquilo. É a singularidade sendo criada. Que toiteira, mano. Vocês estão vendo isso aqui, mano? Uau! E não ande na frente do raio. Mas pode ir para lá? Cuidado. Ah! Meu Deus, eu estava bem na frente do raio aqui. Não podia ficar aqui, ó. Meu Deus! Eu estava ali um tempão. Caramba! Será que eu peguei câncer? Espero que não. Nossa senhora! Bem, mas acho que... Pelo menos eu estou com a roupa certa. Vamos! Nossa, gente. Que doideira! O que que é a AMI? O que que é isso aqui? Então, esse jogo você pode pegar câncer mesmo. Eu acho que eu peguei um pouco, porque eu estou com a saúde laranja, né? Esse aqui é o gerador da estação. Tem a bateria central. E é doido que esse jogo, tipo, mano, toda a parte da engenharia dele é tudo real, assim. Tem os cabos e tem um propósito. É tipo uma parada meio, tipo, sabe? Se eu jogar um technique do Minecraft, tá ligado? Parada é... Tem como, sabe? Tudo faz sentido e tem que saber usar. Entendi. Como eles fizeram a singularidade, não estão precisando pegar a energia daqui. Mas aqui é o gerador. Eu adoro explodir isso. Muito bom. Que doideira. Incrível. Muito obrigado. Eu vou botar minhas roupas aqui de novo? E não esqueçam o O2. Se não tem uma mochila aí, eu estou... Bem, tirei os trajes. Vou botar meu tênis de novo. Nossa câmera está aqui. Vou botar o colete à prova de balas também, porque eu me sinto um pouquinho mais seguro com ele. O que mais tem aqui? Magboot... É, eu acho que é isso aí, né, galera? Bora continuar. Peguei a câmera novamente. Caramba! Caramba! Você gira de som, está viva! Nossa, olha a tarântula, galera. Olha só. Que bicho horrível. Tem como fritar perna de tarântula. Ai. O Mini tinha morrido, pelo jeito. Eita, o que aconteceu? O cara abriu a tarântula e está sendo... Uma fumaça estranha. Caraca, gente. Olha isso aqui. Carne de tarântula. Vamos experimentar. Hum. Não é tão ruim assim. Vamos continuar, mano. Caraca, olha isso aqui. Ah, negócio de gravidade. Legal. Nossa, tem alguém rindo pra caramba. Nossa, gente. Vamos... Bora algum... Nossa, está cheio de ter uma galinha aqui dentro da igreja. Que pira. Onde será que está o pessoal? O que será que vocês estão fazendo? O câmera mesmo está aqui, olha. Capica. Está aqui. Capica e Mini. Estou meio lento. Gente, eu estou passando um pouco mal. Gente. Eu estou bem... Vamos... Mano, novamente ir para a med. Cara, eu estou crítico. Nossa. Acho que a gente está com câncer, galera. Ferrou, mano. Onde é a med? Não é aqui, não, né? Ah, não. É aqui, sim. Vixe, galera. Toda hora eu estou indo para o hospital, mano. Ah, não é ali? Ah, tá. É para cá? Caraca, galera. É muito câncer. Se você estiver doente, pega isso. Ah. Vamos ver. Dano total. Meu Deus. Caraca, eu estou todo... Eu estou todo mal, mano. Eu estou não só intoxicado, eu estou com veneno e radiação. Dá um micro-ondes. Vou lá. Estou com miopia. Ok, galera. Estou indo para a med. Vou chegar sim. Galera, gente. Estou intoxicado e tenho câncer. Me ajude. Me ajude. Beleza. Não tem nenhuma doença. Mas... Vem cá. Rápido. Doutora, o que eu faço? Deita. Ok. Deitei em uma cama estranha. Me deram uma agulhada. O Capica também, mano. Nossa, já morri, mano. Está bem? Nossa, esse rato vai te ajudar. Toxina está em 99. A moça ficou até, tipo... De cara, de ver o quanto toxina eu estava, mano. Olha, isso aqui é uma mensagem para as crianças. Meu Deus, mano. Ele morrendo tocando esse DC. Sempre. Nossa, me deram um monte de remédio, mano. Você tem plano de remédio? Sim. Plano flex. Está de boa? Não, ainda estou zoadão. Estou... Estou sem ar. Estou sem ar. Ferrou, mano. Acho que eu estou morrendo. Ossos do ofício. Meu Deus, mano. Seis horas de live. Olha só. Por que teu nome é Lino Brega? Cara... Por que a galera falou para eu botar esse nome? Me arrependi completamente. Desculpa, amigo. Não tem nenhuma básica kit. Repórter bom, risco, não tem medo do perigo. Já desmanhou mais que em toda a carreira. Ai, meu Deus. Foi o Chaves. Mano, Vitória e os Wellington ia ser legal também. Pediu um Pene Grip. Saúdor flex. Ai, mano. Nossa, foi triste essa cara. Mano, eu fui muito seco na música, mano. Achando que era alguma coisa aleatória, assim. E era, né, mano? Mas eu acho que não teve mais tortura. Meu Deus. E a galera aqui tentando dar o máximo pra tentar me viver, mano. Ele aqui, ó... Ah, Mini. Ele tem chance de morrer? Tem, mas... Meu Deus, o negócio é grave. Tá ficando estável. Tá indo bem. Tô fazendo uma cirurgia tóxica em mim, cara. O negócio tá tenso mesmo. Venho no bar, está recheado de comida. Nossa, que medo. Vai ficar sem luz. Vai ficar sem luz. Por que será que eu tô ficando asfixiado? Até os doutores não estão entendendo Muitas coisas que estão acontecendo comigo De tão zoado que está sendo o rolê Fazer algum mapa De Space Station, você diz? Está complicado o seu caso Ai meu Deus Caraca, a gente está Há duas horas jogando Space Station Meu Deus Não estava esperando que ia demorar Tanta partida Carne de aranha com escritura ficou bom Cara, ficou uma delícia Power has been restored to the station We apologize for the inconvenience Tô vomitando Tá quase 100% Aê Obrigado doutor, vocês são muito gentis Ai meu Deus Os caras querem pegar meu rim para pagar a conta No tears No tears Meu Deus! O cara tinha o meu cérebro mesmo? Olha na sua cabeça. Caraca! Mano, tem um rato na minha cabeça? Caraca, um ratinho na minha cabeça, mano! Uau! Me sinto um novo. Ovo Homem. Faminto, aliás. Obrigado, doutores. Erei comer algo agora. Só comer o rato? Dá pra comer o rato? Não dá pra comer o rato. Vamos comer x-ratão. Vamos. Vamos comer um x-ratão, gente. Eu tô com muita fome. Mano, olha esse ratinho! Squeak! Eu tenho um rato pet! Nossa, tá cheio de comida! Olha isso aqui! Nossa, batata frita! Eu quero hambúrguer. É... Eu quero hambúrguer. Nossa, olha esse hambúrguer! Super Bite Burger! O que que tem aqui? Ah, eu tô com uma roupa... O que que é isso? Tava uma roupa aí comigo. Tô presa. Nossa, galera! Olha esse banquete! Olha esse banquete! Deus, eu pedi uma janta, não um banquete! Nossa, olha só quanta comida, mano! Que demais! Meu personagem tava com fome mesmo! Fome e sede! Só é meio triste ter que comer com um monte de vômito atrás de você, mano! Mas tô comendo bem! Nossa, tô comendo... Esse hambúrguer não acaba nunca, cara! Vai na cozinha, sai esse bicho! Não! Imagina! Meu ratinho quer comer? Será? Não come hambúrguer. Ai! Tropecei numa banana! Parei de quebrar as coisas! Diz o bartender! Putaço! Será que deu um pouco de bebê? Que você já... É, sei lá o que que é isso aqui! Tá, refrigerante! Qualquer coisa pra matar a sede! Refrizinho! Puxa, a galera tá puta, né? Cara, comemos um belo de um x-ratão! Ah, uma mala! Tava precisando de uma mala! O que tem nessa mala, será? É a minha mala! Ela tava aqui esse tempo todo! Com o pudim e tudo! Nossa, que... Nossa, o cara deu um tiro ali! Eita! Eita! Treta no bar! Meu Deus! Galera! Ficando por aqui! Depois de tudo isso! De tantas emoções! Eu preciso voltar para a minha estação! Preciso me ir já! O que é isso? Estão me empurrando! O cara... O cara me botou no lixo! Ei! Não aperta! Esse botão... Ah! O cara me botou no lixo! Gente! Não! Nossa! Nossa! Caímos no lixo, mano! O que é isso? Ut... Usem máscara! Nossa! Eu estou sem! Mas tudo bem! Vamos... Vamos sair daqui! Nossa! Que jeito rude! Meu Deus! Nossa, olha esse lugar Peraí, tem uma aranha ali Tem uma aranha ali Tem uma aranha Gente, tem uma aranha aí Galera da reportagem Estamos aqui em um momento muito tenso Muito tenso, se afastem Vai Nossa Meu Deus Eu não sabia que era esse jeito que ele O rato morreu Meu rato morreu Não Ixi, não consegui mais voltar Meu Deus Mas galera Esse era meu destino É, consegui voltar, consegui voltar Mais ou menos na real Aí Nossa Mano, o cara Eita O cara simplesmente explodiu a parada de Evac, mano Mano, meu rato Eita Eita, nós Eu tô sendo Eu fui teleportado, gente Eu tô aqui num lugar aleatório Eita Galera Galera Eu não sei mais o que está acontecendo O cara não tá me vendo O cara tá ali dormindo E eu tô aqui preso Mas acho que eu posso abrir isso aqui Fui teleportado Mano, meu rato, cara Eu não acredito que ele morreu Que triste Como assim eu não alcanço até lá Ele vai ficar preso na minha cabeça pra sempre Ah Sei lá, mano Meu Deus A anomalia levou a gente pra vários outros lugares Mas galera Preciso Sair da estação Estou aqui no Preso aqui na salinha Mas em breve já tá vindo ajuda E estarei retornando para Minha estação de origem Vou pegar algum táxi aéreo Alguma coisa Parece que o Capica Acabei de ouvir As tristes notícias Que o Capica morreu Na explosão Ah, mas ele foi o melhor Cameraman Ele sempre será Lembrado Ah A porta se abriu Sozinha Parece que as coisas estão abrindo Sozinhas Aqui Ali as câmeras Vamos lá Preciso Ir embora Foi ótimo Estar aqui Com vocês Quero Vamos 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 dar carona Vamos dar carona Meu Deus Venha Por favor Seja rápido Estou com pressa A musiquinha de final Então galera Esse é o final Essa foi a história de Lino Brega O repórter Sua estadia Na estação pirata Foi lindo Muito obrigado Muito obrigado E agora Ele voltará São e salvo Para sua casa Sua base Tudo bem Vai ser um problema Beleza Levando uma Com uma pequena carona Infelizmente Nosso cameraman E E também Nosso engenheiro de som Também Os dois morreram Mas logo assim Lino Brega volta Para Campo Grande E galera Esse foi Uma partida Um pouquinho De uma partida Aqui No Space Station 14 Que foi lindo Obrigado Que lindo Agora voltaremos Para Campo Grande